Tive uma passagem aqui muito importante na minha vida e eu lembro que eu vim aqui, fiquei aqui quase uns 7, 8 meses aqui no Piauí. Eu tenho recordações que me remetem a coisas muito bacanas na minha vida, então é muito bom retornar ao Piauí, principalmente à Telezina. Para relembrar os bons tempos dos anos 80 e 90, o tempo que existia músicas boas para a gente dançar, para a gente curtir, por isso que eu gosto muito mais. Essa festa tem tudo a ver comigo, comigo toda adolescente, a gente recorda de todos os anos 80, foi maravilhoso. A galera curte muito e ficamos muito felizes com a curtição da galera de todas as idades. A festa traz toda essa coisa lúdica que os anos 80 prometem, então está sendo muito fantástica, muito colorida, com muito brilho, com muita gente bonita, está sendo fantástica. A primeira vez que eu estou vindo aqui, mas gostei muito da estrutura da casa. O interesse da Raul é tudo de bom. A casa é extraordinária. A festa a boca envolve os anos 80 e eu nasci em 85, então eu peguei uma parte da época da década de 80 e eu vim por conta para lembrar as músicas da década, Eu estou encantada com a estrutura que vocês têm, o carinho como nos recebe, receba todos. Vocês têm um charme especial e um carinho especial, é inesquecível. Obrigado e se divertam, por favor. Obrigada, prazer imenso. MGT MGT, uma nova emoção no ar.